Quero ver a lua cheia, clareando no horizonte Quero ver os passarinhos, bebendo água na fonte Quero ver o sol nascendo, vermelho por trás dos montes Quero ver minha cabocla, pescando perto da fonte Quero ver a passarada, cantando na verde mata Quero ver a cachoeira, caindo sobre a cascata Quero ver do meu ranchinho, o belo luar de prata Quero ver o sertanejo, cantando em serenata Quero ver bem de pertinho, uma festa no sertão Quero ver as caboclinhas, dançando de pés no chão Quero ver nossos caboclos, tocando viola e violão Quero ver uma boiada, fazer poeira no estradão Quero ver nossa bandeira, eu e no nacional Dever a força do bem, vencer a força do mal Quero ter muitos amigos, eu não quero ter rival Tudo isso eu quero ver, para nossa paz mundial